O rei manda em toda a gente, toda a gente faz o que ele diz Decide a paz, decide a guerra, tem reguengos e é o mais rico do país O rei é tão feliz A nobreza também tem terras, são os senhorios para administrar Os cavaleiros preparam-se para a guerra e as danas passam o dia a bordar e a passear O clero dedica-se ao serviço religioso, escreve e lê e pode ensinar Também tem terras que se chamam cotos e ajuda quem mais ele precisar Qualquer lá for parar O povo é muito e vive humildemente em casas pobres a comer o que calhar Vai às feiras e às rumarias, trabalha muito para se sustentar sem nunca melhorar Os burgueses são os artesãos e os mercadores que estão a enriquecer Estudam com os monges, fazem contas, sabem ler e aprendem a escrever É um grupo a crescer Mas o rei mantém toda a gente e toda a gente faz o que ele diz Decide a paz, decide a guerra, tem reguengos e é o mais rico do país O rei é tão feliz 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 E aí